Uma questão que o pessoal fala muito é de quando você compra uma vitamina no mercado, ela já vem ali bombada de vitaminas para florescer. E aí quando você chega na sua casa, ela vai degredir pela falta daquele... É mais ou menos assim. O nosso corpo, por exemplo, você precisa de uma quantidade de vitamina C, X por dia. Eu não lembro quantos miligramas, se alguém souber aí, fala. Se você tomar um litro, vai te matar? Não. O que o teu corpo vai fazer? Joga fora. Ou eu não pego, meu corpo fala, eu não vou pegar isso aí, eu já peguei meus três miligramas aqui, tá bom, o resto vai para o lixo, vai sair na sua urina. É a mesma coisa, você pode jogar, ela vai pegar o que ela precisa. Existe o bombar que você está falando aí, com alguns hormônios sintéticos. Alguém aqui já ouviu falar o nome Super Thrive? Muita gente procura ele. Se você der mais de três vezes por ano, ele vicia a planta. Parou de dar, como foi o caso que aconteceu, que no Brasil os caras não conseguiam trazer, as plantas morriam. É como adubos que vêm do Japão. São adubos excelentes. Só que o bicho era super completo, os caras começaram a comprar, só que aí o cara que trazia não trouxe mais. Nenhuma adubo alimentou aquela planta. Então é assim, o excesso, tá? O máximo que vai fazer é intoxicar. Você pode pegar uma intoxicação, ela pode pegar uma intoxicação, tá? É aquilo que eu falei pra você. O excesso é assim, remédio e veneno. Se eu preciso de um comprimido pra dor de cabeça e eu tomo uma cartela inteira, eu vou ter uma sequela no meu corpo. Uma parte vai ser jogada fora e a outra vai prejudicar alguma coisa no meu corpo. É a mesma coisa a planta. O excesso, tudo bem, pode começar a queimar folha, pode começar a folha ficar manchada, a flor ficar manchada, deformar a flor, tá bom, gente? Mas é bem tranquilo você fazer bem. Gente, e assim, é observação. Observe. Aprendam a observar. Olha a natureza, pô, a planta tá ali, putz, olha como ela tá virada pra luz, olha como é que ela tá virada, escondida da luz. Ela tá florescendo. Primeiro fator, gente, pra florescer, luz. Substrato, e aí vem adubo. Olha o adubo onde tá, terceiro lugar. Pra você manter ela, tá legal? Existem algumas coisas legais. Ah, eu queria colocar um sistema que fizesse, soubesse quando tá úmido e quando não tá úmido no meu orquidário. Coisas bem baratinhas. Pegue uma muda de lírio da Paz, conhecem? Põe lá na sua, junto com as suas orquídeas lá. Geralmente, vocês já pararam alguma vez de você, você não umbedeceu, ou você não tá com o ambiente úmido, vocês já notaram como ele fica? Caído. Ele, literalmente, ele deita no vaso. Se você for lá e jogar um copinho d'água, você passa dali a 15 minutos e ele tá de pé. É o melhor detector de umidade dentro do orquidário. Quer afastar um pouco o bicho? Planta um pezinho de pimenta, pega o boldo do chile. Eu brinco com o pessoal, faz uma experiência. Pega uma plantinha dessa que tá plantada em toquinho, que a coxonilha tacou, joga lá dentro de um pé de boldo do chile, você vai ver como é que é. Nem pra tudo, gente. Tem gente que faz o chá, joga no boldo do chile. Outra receita natural, natural, pinçol, aquele original. Esse aí, depois, se vocês me mandam e-mail, eu passo a dose certa pra vocês. E o legal é que funciona pra caramba contra fungo e bactéria. Mas é uma dose pequenininha pra não sei quantos litros de água. Mas eu não lembro agora de cabeça, mas vocês põem o cartão lá, o e-mail. Vocês me mandam e-mail, eu passo pra vocês. Muita orquidária usa isso, gente. E não é veneno. E é um excelente bactericida, é um excelente mata até fungo. Mas é aquilo que eu falei, a diferença. Não vai botar um vidro num litro d'água e mandar bala na planta, você mata a planta. Mas na dose certa é super benéfico. Bastante cuidado com o que vocês colocam na planta. Os adubos, procurem adubos de qualidade. Plant Pro de Forte, Hidrofert. O Peters, uns falam que tem micronutriente, outros falam que já não está sendo posto, mas no rótulo não existe micronutriente. E assim, experimente bastante coisa. Mudem as plantas de lugar. Colecione aquilo que vocês gostam. Se vocês, em vez de comprarem a muda, vocês puderem comprar a planta também com flor, pra saber como é que é. Exijam o nome. Essa é uma dúvida que você falou. O pessoal pergunta muito, como você vai saber a cor da flor sem... Essa garantia está na necessidade do orquidário. Todos os orquidários que estão aqui, se o cara te falar, é vermelha, vai ser vermelha. Essa é a planta X. É a planta X. Não, muito difícil. Algumas a gente até mata, porque às vezes a planta fica meio arrosada por trás, bem, a planta já denuncia a folha. Na verdade, eu costumo comprar, porque eu montei lá o orquidário, eu quero uma variedade. E eu gosto da surpresa também, do que vem. E eu costumo comprar 100 flor, que dependendo do lugar, você vai pagar um terço do valor, e você não sabe, de fato, o coro ali e ali. Não, se ele te falar o nome da planta, você sabe. Não, mas, por exemplo, o Cobase, por exemplo, está lá. Então, gente, aí é que eu falo, ele está falando, ele compra o Cobase, compra não sei o que lá. O Cobase vai comprar do orquidário. Tem vários aqui que fornecem para o Cobase. Para o Extra, para o Carrefour, para a Gardens, que vocês encontram em postos de gasolina. Eles que fornecem. Então, se você chegar nele lá, amigo, que planta é essa? Eu quero saber. Ele é obrigado a te dar esse nome. Tá bom? E se você pegar a etiquetinha de identificação, que são as etiquetinhas brancas, você põe o nome, e atrás você põe o nome do orquidário que você comprou. Porque se ele falou para você que é amarelo e nascer roxa, você vai lá e fala para ele. De preferência, eu faço ele escrever. Tá bom? Ó, essa aqui, ó. Esse é o orquidário da Erika. Ó, você vai ver que ele já põe no vaso a etiquetinha com o nome. Tá vendo? Ó aqui, ó. Já vem identificado. A maioria dos orquidários que aí estão, eles estão jogando, já põe o nome na planta aqui, ó. Tá? Ó. Saibam o nome da planta. Legal? Às vezes a gente relaxa, tá? Plantas, tá? Que nem é o caso dela, né? Aquela do pai dela, e aí perdeu-se algumas etiquetas, né? Eu até falei para ela que assim, o pai dela morava perto de mim. Não o conhecia, assim, não sei se eu o conheci, né? Mas assim, eu até falei para ela que assim, se ele é da antiga, ele provavelmente colocou uma etiqueta no fundo do vaso. Mas aí ela foi que ela desenterrou, ela pedrocou, mas não tinha. Vocês podem colocar uma etiquetinha aqui embaixo, né? Com o nome da planta. Algumas pessoas chegam e falam assim para a gente, ah, eu vou vender a etiquetinha. Tudo bem. Aqui de baixo, você pode pegar aquelas latinhas de alumínio, corta, põe o nome da planta com um prego, você escreve ali, ali afunde, e joga embaixo do vaso. Se você perder aqui de cima, você tem lá embaixo. Quando você replantar, ah, essa aqui é aquela. Tá bom. O meu contato lá é, o nosso e-mail lá é vendasaflora.gmail.com.br E vocês podem procurar a associação aqui, tá? De São Roque, que vocês vão ser acolhidos, vocês vão ter todas as explicações, até talvez melhores das que eu dei para vocês com pouco tempo. Tá? E vocês podem frequentar a associação, vocês podem participar até do evento que está acontecendo, levando suas plantas para expor. É muito bacana, é uma família grande, tá? Não é só de São Roque, são de vários lugares. Oi? O meu e-mail lá é vendasaflora. arroba.gmail.com. Legal? Qualquer dúvida que tiver, a gente está lá. Às vezes a gente está muito em exposição, não consegue responder na hora, mas a gente sempre responde. Tá bom? E aí, não consegue responder na hora,